Eu Quero Estar Contigo Tu És O Meu Bem-Querer Um Ano Que Não Te Vejo Dez Anos Parecem Ser Chorei Lágrimas De Sangue Pra Chegar A Compreender Que Tu Nasceste Pra Outro E Jamais Comigo Poderás Viver De Tu Nasceste Pra Outro E Jamais Comigo Poderás Viver Ai Quanto É Triste Viver Amando Sem Ser Amado Eis Por Que Motivo Que Estou Sempre Embriagado Já Que Não Posso Estar Contigo Minha Querida Prefiro A Morte Toque Terongra Ei Minha Vida Ai Quanto É Triste E Ter Amado E Ter Amado E Ter Amado E Ter Amado Ei Minha Vida